Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Novas imagens promocionais de Capitã Marvel Jessica Jones é presa em fotos dos sets da terceira temporada E vazou um vídeo dos sets de Vingadores 4 A Capitã Marvel chega aos cinemas apenas em março do ano que vem Mas enquanto não vemos o segundo trailer Novas imagens promocionais do filme foram divulgadas Incluindo uma arte da Capitã com um capacete, que nem no trailer Mas agora vermelho e azul, que coisa linda Punho de Ferro foi cancelada, Luke Cage também cancelada Apesar de uma segunda temporada não muito bem recebida Jessica Jones está tranquilíssima e vai ter sim a sua terceira temporada E agora vazaram novas imagens dos bastidores da nova temporada Que além de mostrar Jessica e Trish Vemos também a melhor heroína da Netflix sendo presa Rapaz, o que que tu fez agora Jessica? E enquanto o trailer de Vingadores 4 não chega, sente essa bomba Nossos detetives do legado acharam um pequeno vídeo vazado dos sets de Vingadores 4 Rapaz, o vídeo tinha sido lançado em novembro do ano passado Mas agora sabemos que o vídeo tem um trecho que só pode ser das gravações de Vingadores 4 Aqui vemos o que deve ser o gavião arqueiro, Ronin Numa cena de ação, num cenário que não vimos nada igual em Guerra Infinita Rapaz, olha o gavi-gode de volta É bem simples, mas já serve pra gente matar um pouco a saudade, né? E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho